Diário de Santa Faustina, parágrafos 1337 e 1338 Quando estava rezando diante do Santíssimo Sacramento, saudando as cinco chagas de Nosso Senhor, toda vez que saudava uma chaga, sentia como que uma torrente de graça que inundava minha alma, fazendo-me sentir o antegoso do céu e uma total confiança na misericórdia de Deus. No momento em que estava escrevendo essas palavras, ouvi o grito de Satanás. Ela escreve tudo, ela escreve tudo e por isso nós perdemos tanto. Não escreva sobre a bondade de Deus, Ele é justo e, uivando, furioso, desapareceu. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí